Olá amigos! Se você está procurando inspiração para construir ou remodelar sua casa, você veio ao lugar certo. Hoje, vamos ver algumas imagens de fachadas de casas e dar algumas dicas importantes para quem quer construir uma casa simples ou moderna. Primeiro, é interessante pensar em espaço e iluminação. Principalmente quando falamos em uma casa simples, não precisa ser pequena, mas deve ser bem aproveitada. Uma dica inicial sobre esse tipo de construção, procure optar por janelas grandes e clarabóias para deixar a luz natural entrar e crie espaços abertos para aproveitar melhor a área disponível. Vamos ver agora algumas das principais diferenças que você precisa saber sobre uma casa simples de uma casa moderna, acompanhe. Sobre o design, uma casa simples tende a ter linhas mais retas e formas geométricas básicas, enquanto uma casa moderna pode incorporar formas mais complexas e inovadoras. Sobre a funcionalidade, uma casa simples prioriza a funcionalidade e a eficiência, com espaços bem aproveitados e sem excessos desnecessários. Já uma casa moderna pode ter alguns elementos a mais, como áreas de lazer, com mais tecnologia e automação. Sobre os materiais, uma casa simples geralmente é construída com materiais mais econômicos, enquanto uma casa moderna pode utilizar materiais de alta qualidade e tecnologia avançada. Sobre a iluminação, uma casa simples costuma ter janelas menores e pouca iluminação natural, enquanto uma casa moderna possui grandes janelas, clarabóias e iluminação natural. Sobre a sustentabilidade, uma casa simples pode não se preocupar tanto com a sustentabilidade, enquanto uma casa moderna é construída com materiais e sistemas para reduzir o impacto ambiental. Sobre o custo do investimento final. Dependendo do tamanho, dos materiais empregados, sem dúvida, uma casa moderna vai superar de longe o valor final investido na obra em relação a uma casa simples. E isso tem relação direta com o quanto uma pessoa pretende gastar para construir uma casa que atenda ao seu interesse e necessidade. Bom, essas foram algumas dicas para quem pretende construir uma casa simples ou quer optar por uma construção com padrão e estilo mais moderno e sofisticado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe também seu comentário, dê sua opinião falando qual desses modelos poderia servir de inspiração para o seu projeto. Até a próxima!